Era grande admiração, mas o Dr. Hernani, por exemplo, evitava de estar perturbando ele, né, toda hora indo lá. Mas eu tive a felicidade de ir com ele, a Uberaba, na época em que fizemos uma pesquisa. Então, tive a oportunidade de chegar lá, naquela casinha do Chico, e ele apareceu assim na varanda, né, onde todos estávamos, estávamos eu, o Dr. Hernani, a Maria Júlia, o Ney, o Dr. Ferreira Filho, e o Chico saiu assim para nos cumprimentar e tudo mais. Foi um encontro super agradável. E mais tarde, ele querendo conhecer a pesquisa do Dr. Hernani, ele marcou um dia, né, em 1978. Ele veio, fez uma visita ao Instituto, como ele queria conhecer os trabalhos de pesquisa de Kirlian, que na época estava bem em voga, né, e o Chico, então, esteve lá a noite toda, até de madrugada, Dr. Hernani mostrando todos os slides de pesquisa, e depois também fizemos a pesquisa do próprio Chico. Eu posso resumir o que Dr. Hernani pensava do Chico? Por sinal, está registrado num livro chamado Matéria Psi, publicado pela editora Clarim, de Matão, que Chico Xavier, um dia, seria conhecido no mundo inteiro como o Buda Branco do Ocidente. Por sinal, está registrado num livro.